É, mano, tem muito jogo de cintura, né? Ai, ai, já tá? Isso é, cara. Olha o tempo que faz uma roda quinta em duas vezes. É, senhor? Aí eles tiram, é, aí eles tiram o dinheiro do município todinho daqui. E o povo fica na taca, faltando uma série de coisa por causa de um show desse daí. É para dar licença. No dia 21 é no Maranhãozinho que eles fecham a BR. Todo ano, 21 de dezembro, eles fecham a BR no Maranhãozinho. O palco fica no meio da BR. Os carros que já que se virem. Papai, a 12 é tudo aqui, opa. E a galera do... Mais o futuro. Para receber a previação... Aniversário da cidade. Parabéns. 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 13 e atura aí ó, boa pra fazer só essa festinha aí, 13 e atura Tem uma emprestada que foram Rapaz, muita moleza neles Tem uma do grupinho aí É, com certeza 13 e atura É, agora a gente está com pressionada É Arriscada e amanhã a notícia de gente morta com primeira de estrada É